Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Mauro Betting, Bruno Formiga, junto com o Fred Caldeira na transmissão desse jogo. Amém. É um ensaio de orquestra. Os grandes jogadores são sonistas, o técnico é maestro e todos estão prontos para executar a obra com a caixa habitual. Mas sem tanta pressão, por causa dos resultados, vai ser uma partida para se desfrutar, para curtir as grandes jogadas de cada lado. Ficou bonito, né? Ape do árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Será que chega? Não chega. Apenas o arremesso. Pintou! Pintou! Uau! Totózinho por cima. Cruzamento! 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 Vai pintar! O Alexander Arnold. Quinze minutos, passamos! O Alexander Arnold. Salah! E aqui tem falta. O Alexander Arnold. O Alexander Lindsay. O Alexander explicando. O Alexander한봉. O Alexander存ín. O Alexander THE PAL estセル e o 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 o, o 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 o. O! É no Liverpool! Enlouquece o torcedor vermelho! Que classe! Muita calma nessa hora! Incrível! Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! Está aberto o placar 1x0! Já tem a vantagem para ter a vitória. Que jogada! Que jogada! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. Tome de bola esticada. Descanteio! Cobrança curta ali. Chegou o robô dele. Mané! Olha que bola! Rapaz! Virgil van Dijk! Robertson! Mané! Termino! Sal... Espetacular! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. O Alexander Arnold. Fabinho! Tem um espaço imenso para dominar, girar e inverter a bola. Olha a bola por elevação. Cruzamento! O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão, na segunda etapa. Apenta o árbitro, agora a bola! Vamos! Para os 45 minutos decisivos! Virgil van Dijk! Bota na frente! Virgil van Dijk! Henderson! Virgil van Dijk! Virgil van Dijk! A bola aqui na direita! Salá! Cruzamento! deu tapa também velocidade olha que bola rapaz bota na frente a mãe dele deve estar acostumado com o cochilo lá né não, aqui é diferente mesmo pode acordar tia não vai tirar o cochilo não que é o esporte interativo que lhe nasça chega em cima ali a marcação eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali aliás nem ele, só sei que deu tudo errado tem a posição GOAL 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 O jogo está ficando legal, será que vai ter mais gol? Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito um belo gol e no jogo disputado como esse tem que aproveitar as chances e eles aproveitaram e empataram e agora em para apostar a corrida salá pé direito rolou grande finta e e e e e Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. De perto da esquerda, despacha a bola para o campo de ataque. Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Não estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. Vou te dizer, não achei falta não, hein. Fiquei procurando ali com o Lu para falta, não vi falta não. Mané. Pé direito, rolou. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Bola para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Henderson. Desvio. André, presta atenção que o Caio e o João Paulo estão participando aqui pela hashtag Casa das Champions. Eles estão lá no bar do Dico. Hã? Lá no bar do Dico. Hã? E aí o dono do bar falou o seguinte. Que se a gente falar o nome dele, Hã? Eles podem beber de graça. Então, ó, o Dico. Ah, isso é praticamente prestação pública, né? É, só dá o endereço para nós, que acabamos o jogo. Tá bom, nego? Um abraço para o Dico e estamos chegando, né? Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Virde o Van Dijk. Cobrança curta ali. É o típico jogo que o árbitro poderia chamar os capitães antes dos 45 e falar, olha, ninguém cai mais nada. Vamos acabar o jogo. Chega em cima ali a marcação. Falta. Falta. Rênderso, Rênderso. Aí tem que tá bico pra frente pra tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele tá optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo. Tontozinho por cima. Tem muita gente participando aqui com a gente. E o Paulo de Itácio tá pedindo pro Vitor Sérgio Rodrigues mandar um abraço pro cachorro dele. Hã? O Nick. Pro cachorro? É. Um abraço aí. Mas eu acho que é na língua do cachorro, não sei. Um abraço, um abraço canino pra o Nick. É a TV com o louço agora. Tapa pela direita, condição é boa. E agora, hein? Pra apostar a corrida. Fim do primeiro tempo. As duas equipes ainda têm pernas. Quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. Eu tô morto de cansado. Esses são verdadeiros heróis que estão em campo. Gomes. E aí? É. É. pra frente aí que é uma boa aí que é uma boa pra ele esperto ali na cobertura vai levando profundo cruzamento com muita força robertson james miller não tava dando muito certo do lado de lá ele inverteu chega a dar um pico manda a bola pra frente james miller mané mas que finta que ele mandou ele tomou a viridol tem da mamadeira né e não sente nenhum tipo de jogo olha aí tem pouco tempo até o final agora né não dava para exigir mais das equipes cansadas depois de 120 minutos agora a tranquilidade cabeça fria e pé no lugar e aí Que categoria, hein? Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. Mané. Um a um, pelo menos já acertaram os pênaltis. Já tá bom. Bateu em cima do goleiro! Espetacular! Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas aqui não tira o mérito do goleiro. O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma na ração. Goleiro pro lado, bola pro outro. James Millen. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. Se não deu pra ganhar em 120 minutos, deu pra vencer nos pênaltis. É o que tá valendo. Obrigado não por dividir mais essa transmissão.